Então, o Lula vem me dizer que o dólar alto não atrapalha a vida do pobre, porque o pobre não compra dólar, o pobre só compra comida. Eu nunca vi uma fala tão equivocada assim na minha vida saindo da boca desse sujeito, mas vamos comentar sobre o assunto. Embora pareça muito óbvio que o que ele falou foi uma tremenda burrada, vamos comentar, né? Meu nome é Marcos Eduardo, eu sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo. Então, vamos lá, né? Bom, funciona assim, o Brasil, quando ele vai, as empresas do Brasil ou o próprio governo brasileiro, quando vai fazer algum acordo com o país de fora, existem suas exceções, mas via de regra faz negociação em dólar. Então, vai importar alguma coisa? Vai importar através do dólar. Mas daí a pessoa fala assim, ah, mas tecnicamente, quando ela vai vender alguma coisa, também vende em dólar. Sim, mas no contexto geral, quando você vai comprar uma comida, por conta da importação que você faz em dólar, quando você vai comprar alimento, que é o caso que o Lula está colocando aqui em questão, quando você vai comprar alimento, indiretamente o preço do alimento sobe por conta do dólar também. Então, o que você tem é o preço do dólar subindo, o combustível, por exemplo, é cotado em dólar. Então, se a gente tem uma alta de combustível ou uma alta de alguns produtos que vão subir no Brasil, a média geral de preços acaba subindo. Então, o preço do dólar, ele infelizmente também colabora para a inflação. O que é a inflação? É um valor que você tem em reais valer menos amanhã do que hoje. Então, se você recebe um salário de 2 mil reais, esse salário não vai valer 2 mil reais, ele vai valer o equivalente a 1.900 reais. Ou seja, você com o mesmo valor em dinheiro, você vai comprar menos. Um exemplo clássico é a questão do aumento do preço do combustível. É o exemplo mais fácil que a gente pode considerar aqui. Se o valor da gasolina, do diesel ou do álcool, enfim, só o diesel subir já ferra com tudo. Mas se o valor de algum dos combustíveis sobe, por consequência, toda a cadeia de suprimentos no Brasil sobe. Então, assim, você fala, mas eu nem tenho carro, por que cargas d'água eu vou sofrer com a inflação? Por que eu vou pagar mais caro no meu alimento? Simples. Porque você não mora do lado, você não mora em uma fazenda que fica na fazenda, ou um sítio que fica do lado de um produtor. A não ser que você seja do interior. Mas se você é de uma cidade que não é produção, não trabalha com produção direta de algum determinado produto, você quer comer feijão, por exemplo. A não ser que seu vizinho ou você plante, colha e venda feijão no varejo, você vai precisar que alguém coloque feijão dentro de um caminhão e leve até o mercado, o supermercado, a vendinha ou o atacado que faz, que faz, do qual você possa comprar. E ainda que você mora na cidade que produz feijão, e onde é que se produz o arroz e a carne? Então, cada produto fica em uma determinada parte do país, tudo é conectado através das estradas. Então, mesmo que seja apenas de uma cidade para outra, não estou nem falando em atravessar horas e horas, não estou nem falando em atravessar um estado, só de uma cidade para outra, ou só um tráfego dentro da própria cidade, se o transporte fica mais caro, é necessário cobrar mais caro pelo produto final, para que haja uma compensação. Então, por consequência, o poder de compra do brasileiro baixa. Então, a alta do dólar, do mesmo jeito que tem a alta do combustível, embora os dois estejam bem conectados, uma ligeira alta do dólar faz com que toda a cadeia de suprimentos do Brasil fique mais cara. Então, a alta do dólar vai impactar a alimentação, a vestimenta, o setor text, enfim, vai prejudicar o setor de transporte. Então, toda a cadeia de produção brasileira, e no fim das contas, o preço para o consumidor final, vai ser mais alta. Então, a pobre não compra dólar, ele não compra diretamente dólar, mas ele sofre os efeitos da alta do dólar na hora que ele vai sim comprar o seu alimento. Então, você querendo ou não, a alta do dólar e as burradas que o Lula fala que faz o dólar subir, sim, aumenta o preço da comida e prejudica diretamente o pobre. E justamente ao contrário, quem é favorecido com a alta do dólar é o rico. Porque o rico, ah, o dólar está caindo, ele vai lá e compra. Ah, o dólar subiu, ele vai lá e vende. É assim que funciona. E nem é uma operação tão difícil assim. Então, no fim das contas, o rico continua se favorecendo da alta do dólar e o pobre continua se ferrando, justamente ao contrário do discurso que é apresentado pelo Lula. Então, comenta aí o que você acha a respeito do assunto, se inscreva no canal e deixa aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente. Até mais.